Vamos lá, vamos fazer a saída do piso agora. Uma coisa que eu tenho que prestar atenção é que todo piso tem geralmente uma seta. Você vai escolher que lado é essa seta, a direção que ela vai estar. O mesmo jeito que você trabalha na direção dela, você vai levar do começo até o fim. Por quê? Para que esses desenhos aqui, essas malhas que tem, eles casem tudo certinho. Você segue essa orientação que fica beleza. A primeira pedra. Quando você for colar a pedra em si, você vai fazer o seguinte. Você vai passar a argamassa no chão, dessa forma aqui. Eu vou espalhar aqui para mostrar para você. Você pode pegar a argamassa e colocar aqui dessa forma. O chão a gente lavou todinho, encharcou no instante, lembra? Agora o sol está quente, ela vai perdendo um pouco a umidade. Se a gente ver que secou demais, a gente joga mais uma aguinha. Mas está fresquinho aqui, ainda não está precisando jogar água não. Se a gente sentir que secou muito, a gente pega e vai jogá-lo. Aí nós vamos pegar aqui a argamassa, passar no chão. Você vai espalhando. Você que está começando mesmo, que você está aprendendo, não precisa ter pressa não. Pode ir com paciência, com calma. Esquece produção, tá? Quem está no começo vai focar na imperfeição. Focar em fazer certinho. Produção depois você vai pegar quando você for pegando cada vez mais o macete. Agora eu vou fazer o seguinte aqui. Vou pegar o dente da desempenadeira aqui. E vou puxar aqui dessa forma. Puxei até aqui assim, dessa forma. Vou chegar ali no cantinho e vou puxar o outro canto também. Pronto. Puxei aqui até onde eu vou colocar o meu piso. Presta atenção aqui, para poder a massa não ficar pegando na linha. Tem que estar livre a linha aqui. Chega no canto assim, faça uma limpeza com a ponta da colher. Limpa o canto. E agora a gente vem para a peça. Chegou na peça aqui, a gente olha a seta certinho que vai ficar. Como a seta está aqui, ela vai ficar virada lá para o canto. A gente vai pegar a peça aqui, vai chegar aqui e fazer dessa forma. Você vai passar a gamassa nela. Fora, fora. Depois que a gente fez isso aqui, a gente vai trabalhar com sarrafinho aqui, porque geralmente essas pedras tem um empenho no meio. A gente preenche aqui, eu depois venho com um sarrafinho aqui assim, dessa forma. E dessa forma a gente queima a pedra e tira todo o empenho que tiver no meio da peça aqui. Agora é só a gente pegar aqui e colar. Vou chegar aqui agora. Quando eu queimo a pedra, eu garanto que todos os lugares, o lugar onde eu colar ela aqui, ela vai ter a gamassa. Eu desço ela devagarzinho aqui, tá? E agora, desci ela aqui, ó. O que eu vou fazer na peça agora aqui é fazer um movimento, ó. Dar uma balançadinha nela para lá e para cá, ó. Dessa forma. Beleza. Não preciso fazer mais nada além disso aqui, ó. Dei uma balançadinha nela, para lá e para cá. Fechou. Essa balançada que eu faço é para poder os gomos da gamassa, ela se espalhar e um se encontrar o outro, tá? A linha para a saída do piso tem que estar faceado por essa linha aqui, ó. Em uma ponta e na outra eu tenho que distorcer por essa linha aqui, ó. Tá vendo? Eu vou deixar afastado uns 3 milímetros dessa linha aqui, porque na hora que eu colar a peça do canto ali, ó. A peça do canto e eu botar o espaçador, ela tem que estar justamente nesse alinhamento aqui, ó. Certinho, tá? E aí eu fiz isso aqui, ó. Tá pronta essa peça aqui, ó. Ah, Renato, precisa ficar batendo? Não, precisa ficar batendo. Na peça, se na hora que você encaixar e empurrar ela para lá e para cá, ela não chegar para a altura e não ficar ajustada. Aí, às vezes, você precisa dar uma batidinha. Mas ela chegou, você balançou para lá e para cá, já tá fixa aí, tá tranquila. Ela travou todinha no chão. Aí você vai colocar a próxima agora, que é o que a gente vai fazer aqui, ó. Esticar essa peça aqui, ó. A gente vai espalhar mais a gamassa. Chegar aqui, ó. Puxar dessa forma. Espalhou a gamassa, ó. A gente vem, ó. Antes da gente colar outra peça, a gente chega aqui, ó. Tira esse excesso de gamassa que tá colando entre uma peça e outra. E agora aqui a gente vai passar a gamassa na peça, na próxima cerâmica e cola ela no lugar. Ó, vem com a próxima peça aqui, a gente vai passar a gamassa nela também. Sempre focando na direção da seta, tá vendo a seta para baixo aqui, ó. Você sempre vai focar na direção dessa seta. Deu grau, passou aqui, ó. Só chegar com o sarrafinho aqui, ó. Para essa peça aqui, a gente vai utilizar o espaçador de 3 milímetros. Aí você pode chegar aqui, ó. Com o espaçador, encosta ele. Aqui também, ó. E agora a gente vai entrar com a pedra. Agora a gente vai chegar aqui, ó. Chega onde tá o espaçador. Coloca em cima do espaçador aqui, ó. E aí vai virando ela, descendo ela dessa forma aqui, ó. Ó, encostou no chão aí, ó. Agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na outra, ó. Vibrar ela, balançar ela aqui, ó. Um lado e do outro aqui, ó. Até ela encostar. Ó, tá vendo? Tudo esmagado aqui, os gomos, ó. Beleza. Beleza. Fez isso aqui, ó. A peça já tá colada, já tá certinho. O alinhamento aqui, ó. Certinho na ponta da cerâmica aqui, ó. Tá vendo? Certo? E vai garantir esse alinhamento todinho aqui. Eu botou o espaçador, tá colado. A peça já tá boa. Vou passando a gamassa, dando segmento e colando as outras. Vamos lá. Ó, aqui, ó. Se secar muito, eu posso pegar, ó. Esse negócio de jogar água, chama pulverizador. Eu posso te dar uma jogadinha, jogar uma água aqui assim. Pra quando eu ir jogando a minha cerâmica, quando eu ir jogando a gamassa, ela não ficar secando rápido demais, tá? Então eu posso vir fazendo isso aqui. Aqui eu vou jogar mais a gamassa e vou colando no lugar, tá? Eu vou fazendo aos pouquinhos assim, ó. Até pra poder facilitar você que tá aprendendo, você vê que não precisa você ir passando a gamassa pra você botar três, quatro pedras de uma vez só não, tá? É o ideal pra quem tá fazendo as primeiras vezes, é você ir colocando em uma peça, tá? Você coloca uma, espalha a gamassa, coloca outra, tá? Quem tem habilidade, consegue colar três peças tranquilamente, uma do lado da outra. Eu, assim, não recomendo. Recomendo quem tá começando sempre colar em uma em uma, que você consegue ir regulando ela, beleza. A altura da gamassa é melhor de trabalhar quando ela tá tudo em um ponto só. Depois que você bota muito, a gamassa que você botou já vai secando. Aí isso interfere na altura, na altura da cerâmica em si que você vai aplicando. Aí se você ir fazendo dessa forma aqui, ó, ela vai dar perfeito pra você. Ó, se vai emarra até aqui, a outra ponta aqui é a mesma coisa. Ótimo. Vou aqui, daquele mesmo, daquele mesmo padrão aqui, tirar a gamassa daqui, ó. É um dos mais importantes pra não melar o rejunte. Num cantinho também. Beleza, é só colar a peça agora. Aí a gente vai seguindo aqui, ó, no padrão, colocando o espaçador. Essa questão de você limpar aqui, ó, você abre o lugar de você colocar o espaçador certinho e ainda vai deixar a junta do piso sem sujeira. Então é a situação mais ideal que tem. Sempre seguindo nesse mesmo padrão aqui. Encosta a pedra lá, depois vem descendo vagarosamente aqui, ó. Encostou, ó. Agora a gente vai pegar, ó, e fazer esse movimento de sacudir a pedra, ó. Não, depois que você colar essa aí já foi, não precisa mais dessa linha mais não. Ela pode sair fora. Pronto, colou aqui, ó. Beleza, fechou. Mais uma tá no lugar aqui, ó. Aí a gente vai pegar e ir colando todas as outras peças aqui agora até a gente chegar lá no cantinho, tá? Acompanha junto comigo agora porque o padrão de colagem é esse padrão aqui que eu lhe mostrei aqui, ó. Aí a gente vai acompanhar pra eu lhe mostrar chegando até o final pra eu lhe mostrar como é que começa a primeira fiada, tá? A gente vai colar aquela do cantinho agora que é a primeira, a primeira peça. Acompanha aí como é que a gente quer feita a colagem dela também. Cortou ela no lugar certinho. O tamanho de acordo com a linha, né? E aí agora a gente vai pegar e colar ela, ó. Com mais um aqui, ó. Seguindo o mesmo padrão. Encostou. E agora vamos vibrar ela, ó. Até colar no cantinho. Ó, essa pedra aqui, ó. Na hora que eu encostei ela tem uma pequena barriguinha no reboco aqui, ó. Então ela tá colada. Então não chegou na minha linha. Tem que desbastar mais ou menos um milímetro nessa ponta aqui, ó. Aí você pode, na hora que acontecer isso, você pode remover. Era por ter testado antes de eu colar, mas eu na pressa colei aqui. Mas vamos tirar e vamos ajeitar aqui, ó. Aí é aqui, ó. No meio dela certinho, tá? Aí eu vou pegar e dar uma raspada. Abaixa a câmera. Tem algum óculos aí dentro aí, pai? Pronto. Tirei o excesso que a gente precisava. A gente vai encostar agora aqui, ó. E colar ela no lugar. Pronto, ó. Ajustadinho. Alinhado pela linha. Sempre, a gente não pode perder a referência dessa linha aqui. Essa linha é o nosso guia. Coloquei mais essa aqui, ó. A gente vai avançando colocando a ventra agora. Aqui, ó. Esse lugar que ficam os excessos de argamassa, ó. Pode pegar, ó. E remover ela, ó. Pra não secar demais. E aí você pode deixar aqui dentro. Você amolece junto com a outra e vai jogando, tá? O solo aqui já tá um pouco mais seco. Vamos dar uma olhadinha a mais, ó. Quanto mais a gente garante esse solo assim, ó. Melhor pra poder ter a cura da argamassa aí, tá? Pra poder ter uma coragem perfeita. Só colar essa aqui pra tirar ela daí. Olha as cabritinhas aí, ó. Grava aí, vai. Grava aí, grava aí, vai. Vai ligeiro. Aí, ó. Aqui na Feira de Santana tá assim. Nós tá trabalhando e o bichinho vai me acompanhar. Coisa boa, coisa linda. Morar no interior é bom por causa disso, minha gente. Então, qual é a cidade de capital que pensava ver um negócio desse, não vê não. Olha aqui, ó. Vou colar só essa aqui agora pra gente fazer o recorte daquela pedra do canto ali agora, ó. A última nessa direção aqui, ó. Aí, ó. Quando você fazer a primeira fiada a carreira mestra é essa carreira aqui que manda todo o direcionamento pras outras aqui, ó. Ela tem que tá alinhada fora a fora desse jeito aqui, ó. Encorte pertinho aqui, bem pertinho. Bem pertinho mesmo pra pessoal ver o dedo triscando assim e essa linha mexendo, ó. Isso. Aqui, ó. Tem que tá nessa pegada aqui de uma ponta a outra. Olha, vou acompanhar junto com você a linha. Você vai acompanhando. Olha lá como é que a linha tá em todas as pedras fora a fora de uma ponta a outra. É pra tá livre assim, ó. Teve assim a carreira mestra o restante a direção dela toda dá super certo. Essa aí que é a técnica da primeira. Daí pra lá, agora a gente vai pra próxima fase que a gente vai fazer a segunda carreira.